Fala galera, beleza? Aqui em Fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, bora pra nossa missão de domingo que é fazer você pegar suas recompensas aqui no Boss da Cavalaria, beleza? Tanto no modo normal, quanto no modo inferno, de preferência com um só time. Então, montei essa comp aqui sem King Festival, toda vez a galera reclama aí que não tem um King e tudo mais, então tá aí galera. A gente sempre monta a comp de acordo com as missões, tá? Então, derrote o último inimigo com a habilidade de um herói demônio, então Meliodas tá aqui pra finalizar pra gente. Aplique redução de movimento definitivo. Cara, essa missão é meio chata de concluir, mas às vezes até mesmo ignora ela e a gente consegue bater uma boa pontuação, mas eu vou tentar fazer junto com vocês, beleza? E essas duas missões aqui são meio que padrão, né galera? Em relação aos equipamentos, vamos lá. Margareth, HP e Def, Goulter, HP e Def, Diane, HP e Def e Meliodas, Ataque e Dano Crítico, tá? Em relação ao suporte de artefato, eu tô utilizando esse aqui, mas caso você não tenha, coloca a classe de combate que também tá lindo, tá? É basicamente isso, vamos meter o louco. Em relação às associações aqui, tá? Meliodas, HP e Defesa, King, HP e Def, HP e Def que tá a Miel e o Sariel, Ataque e Dano Crítico. Só bora. Tranquilo, meus manos, vamos lá. Vamos começar a jogar tranquilamente, ó. Diane, jogar fora os cards em área. Foi a minha ideia, tá? A gente vai finalizar o boss com a ult da Diane, ult do Meliodas e a lapada do Meliodas maior que a gente tiver, né? Level 2, level 3, enfim. Essas vão ser os cards que a gente vai utilizar lá na próxima vida. De preferência, se você conseguir utilizar o buff da Margaret level 3 aqui, nessa primeira vida, melhor ainda, tá? Bom, a gente começou na agressividade bruta já, mas a partir de agora eu vou com o pé no chão pra poder juntar a ult da Diane e a ult do Meliodas, tá? Que vão ser cruciais pra lá. Em relação ao buff da Margaret, depende um pouco da sorte, né, galera? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é que o boss aplica os incendiar bolado, tá? Então, se você tiver a possibilidade de dar clear neles, eu não aconselho de jogar se veio só um card da sua Margaret na mão, tá? Segura. Ele vai bater um pouco forte, mas nada tão absurdo, sabe? Dá pra aguentar. Vou bater em área aqui, beleza, ó. Tô com três, tô com quatro orbs no Meliodas, eu acho, e três na Diane, tá? Tá, beleza, beleza. Veio que eu queria. Muito bom. Pode perceber, galera, quando a gente tá com os incendiar, a gente apanha muito, cara. Muito! Vamos lá. Agora, qual era o ideal? A gente dá o rank up, mas a gente tá travado, porque esse safado do boss travou a gente. Mas tá, vamos lá. Mestre de Anne. Mestre de Anne, joga fora a Margareth. Boa, levamos. Olha aí, galera, olha aí, ai, 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 não sobrou espaço pra ult. Do Meliodas. Ok. Bora continuar, mesmo assim, tá? Não vai ser perfeito como eu gostaria, mas vamos ver qual vai ser a nossa pontuação. Fazer o que agora? Fazer o que agora? Rank up no Meliodas. Bora aqui do Meliodas. Eu vou dar um dissolver aqui no boss. Bora do Meliodas. Beleza. Não foi perfeito, mas bora ver nossa pontuação. 9.416, tá? Isso sem a aplicação de redução aqui, que é meio chato de pegar. Tá aí, tá aí. É bem de boa sem o King também. King dá uma boa melhorada na sua pontuação, tá? 9.416 não é o melhor, mas isso aí. Dá pra você pegar todas as recompensas ali do modo inferno, tá? Bora pro normal. Aqui, meus humanos, o ideal seria a gente conseguir finalizar com o buff level 3 da Marga, tá? Mas é uma missão complicada, que a gente precisa do RNGzinho, tá? Se você tiver aqui zona, coloca no lugar da Margarete, que vai ser perfeito, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui na Margarete, e é isso. Nossa senhora, foi quase. Cancela a postura o bicho ainda. Vou esperar tentar mais um turno, tá? O buff level 3. Se a gente só precisa de um rank up, cara. Vou bater uma level 1 aqui. Bora lá. Beleza. Aguentou. Rank upzinho só. Triste. Tudo bem, vou finalizar, tá? Não veio, não veio. Faz parte. Vai vir nessa pontuação, que eu acho que não vai ser das melhores, não. Mas... 1.800, bom. Longe de ser perfeito, tá? Se você com buffs em level 3, a gente batia 2k de boa, acredito? Está safe também, não tem estresse nenhum não. Então aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa, pegar um buff só em level 3. Mas, como eu expliquei, se você tiver a Kizuna, cara, mede a Kizuna no lugar dessa Margarete. Vai ser muito fácil de tu pegar uma level 3 ali de primeira, sabe? Vai ser muito fácil mesmo. E aí você vai conseguir ser feliz muito mais facilmente. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Simbora, simbora. Fazer a mesma jogadinha, tá? Só que em vez de dar o rank up na Margarete, eu vou segurar. Segurar esse rank up. Porque... Vai que vem outro card da Margarete, né? A gente pega uma level 3. De um jeitinho mais fácil. Vamos ver. Ó, tá vendo? Pô, isso aí. O que a gente queria. Agora já sabe. Se eu vou juntar, deixar tudo no esquema. A gente poder lutar com a Margarete e ser feliz. Pô, finalizar o fight, na verdade. Hum, me deram uma ideia. Agora eu tive uma ideia interessante aqui. Se eu lutar com a Margarete... Vamos lá, vamos lá. Tive uma ideia. Vamos ver se vai dar certo. Lutar com a Margarete. Vamos lá, vamos lá. Aqui a pizinha, deixando o esquema. Mais um turninho, mais um turninho. Hum, legal, legal, legal. Show de bola. Não vou finalizar logo. Vou ficar ruxando o ult não, tá? Mas se você conseguir ruxar, por exemplo, o ult da Margarete pra matar essa patinha e depois finalizar o boss... Vai dar bom, viu? Lembrando, uma patinha tem que ficar viva. Não esqueça desse detalhe, tá, mano? Se ela não ficar viva, o boss vai ganhar invulnerabilidade. Aí vai ser uma M completa, tá? Toma cuidado nesse sentido, beleza? Mas acho que o Melio vai dar... Espancar bonito. 904. Muito bom. Fiz em level 3, daquele jeito, no esquema. E aí... Bum. 3.161. Cara, não foi nossas melhores RAM, não. Dá pra fazer até melhor do que isso. Muito melhor. Mas... Já batemos aí 5.020. A gente bate um K fácil aqui no extremo. Mesmo que você vá com um personagem, eu acho. Ah, outro detalhe. Caso a sua pontuação não esteja ficando muito legal aqui... Nesses normais, normal, hard e extremo... Você troca o seu artefato, coloca full pontos de vida ou algo desse tipo. Vai te dar uma força, beleza? Aqui ele já tem duas vidas, né? Então dá pra gente poder jogar um pouquinho os cards mais fora ali. Sem estressar muito. Deixa eu botar aí pra mim aqui, ó. Fica mais fácil. Vou dar uma lapada pra Jane aqui. O bicho apanha demais, cara. Boa. Boa, já veio? Nice. É isso aí mesmo que a gente queria. Já sabe, né, meus irmãos? Ranking upzinho na Margareth, padrão. Ranking upzinho na Margareth. Porrada do melee. Mestre Meliodas. Ok, mais uma card de ar e a gente finaliza. Beleza. Show de bola. Ok. Tirou nossa postura, danada. Vou colocar outra posturinha aqui. Bater com o melee. Mexer com o melee. E vou... E vou... Se eu mexer, vou pegar os da Jane e do meliodas, né? Só vai uma ultimata. Então não tem por que pegar o da Jane, né? Quero ver se vem o rank up. E aí a gente deixa... Coloca uma postura no level 3 da Jane. Tô bolada. Uhu, papai. Aí sim. Já sabe, ó. Ok, pra Jane. Pá. 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 Tchau, papai. É isso, meus manos. Aqui tu podia fazer qualquer coisa, tá? Tu já ia bater a pontuação necessária. Bateu 6 mil pontos. Foi muito legal. Ótima pontuação. O principal ali é o buff level 3 da Marga. O resto dá pra você empurrar de qualquer jeito, tá? Então é isso, meus manos. Ótima pontuação. Com isso a gente finaliza e pega todas as nossas recompensas. Tanto no modo normal, quanto no modo inferno. E lembrando que essa pontuação aqui do modo inferno é sem uma missão, tá? Sem uma missão. Se você tiver o King Festival, vai ser mais fácil de você pegar ali uns 10k, tranquilo. Se não me engano, na última vez que veio o Akumo, eu fiz com uma comp que eu bati 10.500, tá? Foi 10.500, mesmo sem concluir essa mesma missão, tá? Mas foi com o Kizuna, né? Tinha o King, enfim. Outra coisa que eu quero pegar com vocês também é... Nossa recompensa de GVG, meu parceiro. Eu não sei se a gente pegou skin dessa vez. Eu acho que não. Não pegamos skins. Mas em compensação... Opa, papai. 85 diamante pra conta. Nem sei onde a gente ficou em terceiro aqui. As partes. Imitamos. Parabéns a todos aí da guild. O pessoal é realmente diferenciado, papai. E 85 diamante pra conta. Essa sorriso. Não tem muito o que reclamar, não. Só agradecer. Opa! Tem mais uma aqui. Mentira. Mano! Você tá doido. Vamos estrear juntos aqui, galera. Vamos estrear juntos, ó. Dianezinha já sabe. Agora eu vou colocar aqui. Vou pender a Diane, balada. E do King também. Ah, ali. Essa roupa dá muito status. Dá nada, galera. Você que não manja. Essas roupas aqui não dá nada. Só é beleza mesmo, tá? Só beleza. Ahn... Ih, bora ver do King também, né? Do King base. Esse King aqui. Não é? Ou não? Oxi, não é desse King? É o do Alerkin? Mentira, velho. Como é que seria o do Alerkin? Será que é do Alerkin? Bora ver. É dele mesmo, cara. Eu jurava que era... Que... Que não era desse King. Não era do King base. Mas agora que eu me liguei. Que é só de festival, né? Isso aqui. Enfim, olha aí, galera. Que bolada. Que bonito. Enfim, galera. Parabéns aí. Todo mundo da Guild. Só parabéns. Muito obrigado por assistir, meus manos. Se inscreva no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.